Fala galera, maravilha! Então vamos lá, hoje a gente já começa a... Sabe aquele namoro envergonhado, assim que você vai aos pouquinhos? Essa unidade é mais ou menos isso. E na aula de hoje a gente vai chegar perto e perguntar E aí, você tá livre? Porque é importante pra você convidar alguém pra fazer alguma coisa Pra curtir o entretenimento junto com você Que você saiba se a pessoa está livre ou não Então na aula de hoje você aprende como perguntar Se a pessoa tem tempo disponível, se ela está livre pra fazer alguma coisa com você Fazer o que? Não sei, isso é pras próximas aulas Hoje a gente aprende a perguntar se você está livre pra fazer alguma coisa Na aula Are you free tonight? E aí, tá livre hoje à noite? Vamos lá? Mas antes disso, claro, se você não está inscrito aqui no canal da Cultive ainda Dentro do YouTube, se inscreva Deixa o teu like no vídeo Clique no sininho pra receber as notificações Pra não perder nenhuma aula E claro, pra dar aquele boost no teu inglês Vai lá no Instagram, arroba Professor Reventura Sempre tem coisa nova E aqui no YouTube também Youtube.com.br Barra Professor Reventura Onde você tem, além de muito conteúdo Duas aulas ao vivo Toda semana Então cola lá e vamos estudar inglês Esse ano você aprende Turma, então na aula de hoje eu vou te ensinar a pergunta Are you free tonight? Tá, então você já ensinou, Rui, acabou a aula, né? Você está livre hoje à noite? Are you free tonight? É perte aí, are you free tonight? E acabou Não Não é só isso, tá? A pergunta na verdade é Are you free? Por quê? Você vai querer saber se a pessoa está livre hoje à noite, amanhã ou na semana que vem Ou no período da tarde Como é que se fala tudo isso em inglês? A aula de hoje é sobre isso aí Então na aula de hoje você vai aprender a perguntar se a pessoa está livre E três tipos de respostas Quais são os três tipos de respostas? Bom A pessoa te pergunta Você está livre? Você tem algumas opções Então você pode dizer Sim, estou livre Você pode dizer Não, não estou livre Ou você pode dizer Preciso checar Já te digo Deixa eu olhar minha agenda Deixa eu olhar o My Appointment Book E eu vou te dizer Maravilha? E quando a gente fala que não está livre Você tem ainda a opção Lembrando que não é obrigatório, tá? Você pode ser grosseiro Né? A pessoa te pergunta Você está livre de noite? Não E não E só Ponto Ou você pode ser um pouco menos grosseiro E dizer Olha, infelizmente eu não estou Porque eu tenho um compromisso E aí você fala a tua desculpa Quer dizer O teu compromisso Vamos lá então? Maravilha Galera A base da pergunta é Are you free? Tranquilo Você está livre? Então aqui eu coloquei diversas opções E lembrando pessoal O importante de cada aula dessa O mais importante do que a aula São as dicas E a dica aqui é Entendeu a estrutura? Are you free? Beleza É o que você precisa entender Agora Depois você tem algumas opções O que não significa que só existam essas Você vai mudar Você vai criar Lembre-se sempre de que O teu inglês Depende muito mais Do teu estudo Do teu empenho Do teu buscar Do que das minhas aulas As minhas aulas estão aqui Para te dar uma ideia Ó A gente vai sair daqui E daí Lá pra frente a gente vai fazer o que? Isso fica por tua conta É você que vai buscar Inclusive hoje tem o homework pra você Vamos lá Então eu te pergunto Are you free tonight? Beleza Mas eu não quero saber se você está livre já Eu quero saber se você está livre No domingo de manhã Are you free on Sunday morning? E você nota que eu coloquei direto Sunday morning Eu não coloquei nada Entre o Sunday e o morning Porém Anota aí Eu poderia Sem problema nenhum Perguntar assim Are you free on Sunday in the morning? Sem problema Ah, mas não fica errado? Não, não fica errado Você pode perguntar também O mais comum é isso aqui Sunday morning Agora Eu poderia colocar Sunday in the morning Sem problema Vamos lá Are you free next Wednesday? E aqui tem um detalhezinho A gente viu lá Quando eu estudo dias da semana Quando eu vou falar dias da semana Eu vou usar o on Como tem ali On Sunday Não, quero saber se você está livre No sábado On Saturday Quero saber se você está livre Na terça On Tuesday Quero saber se você está livre Na sexta On Friday E de repente você tem Wednesday aqui Mas não tem o on O que que acontece? Galera Quando você colocou Next Você não vai usar on Você não vai perguntar Are you free On next Wednesday? Não Aí o on cai E sobra só O next Então se eu quiser te perguntar Você está livre no próximo Tal dia da semana? A pergunta é essa Are you free next Wednesday? Are you free next Saturday? Are you free next week? Vai Semana que vem Você está livre? Vai que o convite é para passar Um final de semana fora Nas marramas Bom espetáculo Vamos lá Are you free tomorrow At 9pm? Aqui super tranquilo Eu só vou acrescentar o horário Lá na Na Unidade passada A gente viu os times Então eu só vou colocar o at E o horário que eu quero saber Se você está livre ou não E aqui uma outra opção Are you free anytime this week? Essa é uma pergunta Que Ela vai dar a ideia De uma De uma certa necessidade a mais O que eu quero dizer com isso Eu preciso falar Olha só Eu preciso falar com você Você está livre em algum momento Da semana que vem? Essa é a pergunta Are you free anytime this week? Ou seja Qualquer momento Algum momento Qualquer que seja Nessa semana Para a gente conversar Beleza? Então vamos lá Feitas as perguntas Vamos dar uma praticada nelas Eu falo e você repete Bora lá Are you free tonight? Are you free on Sunday morning? Are you free next Wednesday? Are you free tomorrow at 9pm? Are you free anytime this week? Maravilha Tranquilo Agora vamos às respostas Bom Quando a gente pergunta Você está livre? Você pode dizer que sim Como é que você diz que sim? Assim ó Yes I am Yes I think so Qualquer uma das duas serve Rui, mas tem mais maneiras? Tem Tem mais maneiras Claro que tem Afinal de contas É um idioma Então você vai acrescentar Aquele que você quiser Basicamente Você está livre? Claro Você está livre? Opa Você está livre? Uuuu Em inglês você tem as mesmas opções É somente um idioma diferente Mas a maneira de pensar É basicamente a mesma Tá? Então você pode colocar um pouco Mais de ânimo na tua resposta Are you free tonight? Of course I am Claro que eu estou Aquela pessoa que você curte E te pergunta Você está livre dia noite? Você não vai dar um simples Yes A não ser que você queira se Né? Of course Sure E aí você tem várias opções Tá? Mas em suma Se você colocar o Yes I am Ou Yes I think so Matou o problema Esse I think so Eu acho que sim Tá? Então repete comigo Yes I am Yes I think so Muito bom Agora vamos lá Eu já sei dizer que estou livre Como é que eu vou dizer Que eu não estou livre? Aqui a coisa dá uma crescida Tá? Por quê? Aquilo que eu comentei Você pode dizer No I'm not No I'm sorry Acabou Ou você pode dar uma desculpa Ou realmente um compromisso Que você tenha Então vamos prestar atenção Aqui nas opções Vamos lá No I'm sorry I have a meeting With my client Or with the client I have to take the kids to school I have yoga classes I have some things to do at home I have some things to do at the office I have my guitar classes I have to meet my father I have to see the doctor E aí você tem uma infinidade Rui por que que você não colocou Mais opções aqui? Galera vocês estão comigo Alguns meses já Tá? Alguns de vocês já assistiram O curso antigo Então vocês tem vocabulário Pra criar E aqueles que não estão No curso antigo E começaram por esse Você tem vocabulário suficiente Pra trabalhar E criar o teu próprio inglês aqui Tá bom? Eu tenho certeza disso Vamos lá I'm sorry I'm afraid I'm not I have a meeting With a client I have to take the kids to school E blá 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 I'm sorry Unfortunately I have a meeting with a client I have to take the kids to school I have yoga classes E aí vai Agora vamos entender cada uma dessas aqui Olha só Are you free tonight? No I'm sorry Não tô Desculpa Eu tenho que Tá? Lembrando que a frase pode acabar no I'm sorry Are you free tonight? No, I'm sorry Not tonight Acabou Tá? Vamos lá I'm sorry I'm afraid I'm not Esse I'm afraid I'm not Galera Ele é o equivalente ao nosso Poxa Eu temo que não A expressão To be afraid of É ter medo de Então quando você fala I'm afraid I'm not Eu creio que não Não é eu creio É eu temo não estar livre Dificilmente você vai falar isso em português Mas a ideia é só pra você entender Essa aí Tá bom? Essa é uma resposta Super comum Essa é a colocação do I'm afraid I'm not Are you free? I'm afraid I'm not Tá? E depois I have E blá 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 Notem que Nessas duas opções iniciais Eu tenho ponto Porque acabou a minha resposta E depois eu tenho A minha desculpa Ou o meu compromisso Certo? Agora aqui embaixo Ó I'm sorry Unfortunately I have E esse Unfortunately É o infelizmente E aqui não tem ponto Porque é uma continuação da frase Infelizmente eu tenho Uma reunião com o cliente Eu tenho que levar as crianças pra escola Eu tenho qualquer outra coisa Que eu não tô livre naquele dia Certo? Maravilha Então vamos lá Vamos repetir isso aqui No, I'm sorry I have a meeting With a client I'm sorry I'm afraid I'm not I have to take The kids to school Very good I'm sorry Unfortunately I have some things To do At home Very good Very good Então olha só A gente já Diz que tá livre A gente já disse Que não está livre Agora Tem uma terceira opção Que vai acontecer Com frequência Que é quando Você não tem certeza Você tem que checar A tua agenda Tá? Lembrando galera Que essa estrutura Que eu tô colocando aqui Tá dentro da unidade Que fala sobre Let's have a good time Vamos nos divertir E falar sobre entretenimento Mas vamos lembrar aqui Essa estrutura em especial Ela não é usada Só para o entretenimento Tá? A gente pode falar aqui Por exemplo De uma situação de escritório Né? Alguém liga pra você Sei lá Um associate Um business associate Liga pra você E quer fazer uma reunião E você fala assim Olha infelizmente não vai dar Eu tenho uma reunião com o cliente Infelizmente não vai dar Eu estarei com o meu sócio E aí vai Então lembre-se sempre disso Cada estrutura Que eu trago em cada aula Pra você Essa estrutura Ela vem dentro De um contexto Mas você tem que entender Que essa estrutura Você pode pegar e jogar Em outro contexto Tá? Então vamos lá Are you free tonight? Respostas possíveis I'm not sure I have to check My appointment book Então você tem um I have to check My appointment book Ou my agenda O appointment book É a agenda E a palavra agenda São ali as atividades Que você tem no dia a dia Os dois estão na mesma coisa Tá? Você vai olhar a tua agenda Ou vai olhar os teus agendamentos É o appointment book E o agenda A ideia é exatamente a mesma E aqui embaixo Ao invés de I have to check Que é Eu tenho que olhar Eu tenho que checar Nós temos Let me check Que é Deixe-me checar a minha agenda Tá? Então basicamente aqui São duas frases Que se desmembram em quatro Vamos lá Repete comigo I'm not sure I have to check My appointment book I'm not sure I have to check My agenda I'm not sure Let me check My appointment book I'm not sure Let me check My agenda Very good Very good Agora é o seguinte Galera Olha só Como é que funciona Essa parte especial Do I have to check Esse I have to check Obviamente Ele não pode morrer aqui A conversa não pode acabar aqui Porque você já foi Olhar a tua agenda Você olhou Então você tem que voltar Para uma dessas respostas aqui Obviamente A pessoa te pergunta Escuta Você está livre hoje à noite Eu preciso conversar com você Você vai dizer só um pouquinho Deixa eu olhar a minha agenda Ah Não estou Desculpa Não vai dar Ou Sim estou Sete horas Está bom para você Beleza Aí a gente já tem Uma continuidade Da conversa Então lembre disso Are you free? Yes I am No I'm not Let me check Yes I am No I'm not Então quando você usa Essa aqui Do deixa eu checar Minha agenda Você vai ter que dar Resposta do sim Ou não Agora vamos lá Não está aqui Não está na próxima Lâmina aqui Mas a minha pergunta é Eu te pergunto Escuta Você está livre hoje à noite E você fala Deixa eu dar uma olhadinha Eu sei I'm sorry I'm not E eu quero te perguntar E depois de amanhã E na sexta noite E na quarta de tarde Como é que funciona isso Ou seja Eu perguntei Se você está livre Você disse que ia olhar Você viu que não está E eu quero te perguntar E que tal tal dia Como é que funciona isso Você sabe Bom Agora é com você Your turn Você viu aqui Possibilidades de resposta Positiva, negativa Ou para checar O que eu quero que você faça Para a nossa próxima aula Para a aula de amanhã Eu quero que você crie Pequenos micro diálogos Rui é para criar quantos? Um Dois Três Quatro Doze Quinze Vinte Lembre-se A opção de ser um aluno É tua Assiste a aula E vai embora E esquece dos meus homeworks Afinal de contas Eu não vou te encontrar na rua E falar assim Aí, fez a lição de casa? Seja um aluno Ou seja um estudante Não Eu vou dedicar um pouquinho Do meu tempo hoje E eu vou fazer uns diálogos Quantos? Ah, quantos eu consegui? Ah, me sobrou uma hora Eu vou fazer vários Ah, me sobrou quinze minutos Vou fazer dois Faça aqueles Que você achar que dá O que eu vou trazer Na aula que vem para você? Sobre a aula de hoje Eu vou trazer Vários micro diálogos Várias estruturas Com perguntas diferentes Com respostas diferentes Ensinando a questão do E depois de amanhã Você está livre? E no sábado você está livre? Então, prepare esses micro diálogos Certo? Para que na aula que vem A gente possa ver as estruturas E praticar o speaking Fazer aquele drillzinho Eu falando com você Joia? Até porque Depois que a gente sabe Se um está livre E o outro está livre Agora eu posso te fazer um convite Mas isso é só para a aula Depois de amanhã A gente se fala Na aula de amanhã